O lançamento de darda é um esporte olímpico. Em Teresina, duas garotas correm atrás de um sonho, disputar as Olimpíadas. Estou aqui treinando bastante para ir futuramente para as Olimpíadas. É o meu sonho. A gente treina debaixo desse sol esperando a possibilidade de ganhar. Porque isso inspira muita gente. Porque os verdadeiros campeões vêm dos piores obstáculos. O sonho ainda está longe da realidade. Treinando em local inadequado, os atletas esperam vencer mais essa barreira. O local onde a gente treina é muito ruim. A situação, principalmente, é o sol, que é muito quente. E não tem muito dado oficial para a gente treinar de tarde de trame, que a gente treina com bambu. Com o peito cheio de medalhas, os jovens da região sul da capital piauiense falam com orgulho dessas conquistas. Isso daqui foi a mais difícil, que foi em 2012, em Poços de Caldas, que foi a terceira do Brasil. Isso daqui foi ano passado, em São Luís, que foi em Norte-Nordeste. Se não fosse elas, eu não ia viajar, né? Debaixo de um sol escaldante, eles treinam, alongam e arremessam os dados, em busca da perfeição e do reconhecimento. Reconhecimento, porque, assim, embaixo desse sol aqui, desgasta muita energia, né? A gente tem que ter um gás a mais para conseguir concluir o treino. É muito difícil, né? A pessoa treinar de base no sol quente, mas vale muito a pena. Residencial Portal do Sul. Fica na região sul da capital piauiense. É no meio aqui desse mato que dois atletas, futuros atletas brasileiros, treinam. Treinam, fazem arremesso de dardo, mas o que mais chama a atenção é que é de bambu, enquanto o dardo oficial é de fibra de vidro e pesa 600 gramas. Professor, os garotos estão se superando a cada momento. A força de vontade de superar para eles é muito bom, viu? Mas é isso mesmo, na ausência de material adequado, o improviso é que sobressai. Como é que ele pode fazer para conseguir esse dardo, um dardo realmente original e oficial para a prática? É caríssimo, é difícil. Até a federação mesmo não tem, certa federação. Tem, mas é pouco, né? Só tem mesmo para a competição. Tanto é que isso é usado para a competição, para treinamento, não existe dado para treinamento na federação. Como prova de superação, os atletas piauiense estão de malas prontas para o Norte e Nordeste em Natal e os Jogos Brasileiros da Juventude em Londrina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho